O frio queima como se fosse o sol. Tem certeza que não vai passar frio aqui, Nora? Eu sueio um pouquinho com a escalada. Você chegou ao corte, forasteira. Não que você vá ficar muito. Fumaça saindo da montanha e do vilarejo também. Para que será? Fumaça saindo. 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 Se prepare para algo em comum, Nora. Burgrand, mercador de necessidades. Muitas vezes os Banuki botam fogo nos mortos. Mas hoje não. Por que os corpos não puderam ser recuperados? É. Situação pesada. Os melhores guerreiros. Perdidos. Então estão preparando uma despedida diferente. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Escoção congelada. Quando penso no corte, lembro dele. Não quero mais que falem desse jeito. A dúvida pesa mais que neve acumulada. Perdoe-me, meu chefe. Estaremos prontos para a próxima tentativa. Tentar não é o bastante. Tem que conseguir. Entendeu bem? Meu chefe. Bom. Forasteira. Então você quer conversar? A Oriya sabe sobre esse Daemon. Onde posso falar com ela? Ela cumpre o papel de Xamã. Coisas que não cabem aos outros. Ainda mais uma forasteira. E esse Daemon que mencionou? Se você tem forças, pode ir lá fora ver os sinais por si mesma. Ele mudou as máquinas. Ficaram fortes, ferozes. Mas o que é? Um assunto reservado aos Xamãs. Então há outros Uerax no Limear da Ode? Sim. O vilarejo fervilha com os Banuque que precisam de mercadorias ou abrigo. Após o fim da guerra, ele cresceu a partir de um acampamento. Rápido como flores entre geadas. Talvez ela dure. Até os Karja começarem outra guerra. O seu Uerax veio desse lugar? Não, convocamos a maioria dos nossos caçadores desde Banuque. Para enfrentar esse Daemon. Mas aqui é o meu lugar. Fiquei para enfrentar os Karja quando os outros fugiram para as montanhas. Alguns companheiros seguem comigo. Os que sobreviveram. Você pretende voltar para a montanha? Eu dei minha palavra. Mesmo sendo algo tão arriscado? Risco de quê? Morte? Muito pior. Seria abaixar a cabeça para o desafio. E dizer, não consigo. Então há outros Uerax? Sim. Após o fim, talvez ela dure. Bem, acho que é isso, então. Bom, mais ação e menos conversa. Certo. Mais que seus pulmões doam e seus músculos implorem por descanso, diga a eles não. Para enfrentar a verdade, não existe a palavra do seu. Certo, se eu quiser descobrir mais sobre como esse Daemon afeta as máquinas, preciso encontrar Uria. E para isso, preciso falar com o aprendiz dela, que seguiu o rio rumo ao norte. Forasteira, espera. Espera aí. Essa sua arma, Forasteira, essa lança, eu consigo ver a luz azul nela. Isso? Foi feito por uma conhecida minha. Ah, uma xamã? Ah, não. Mais para artesã? Um artesão não entende a fagulha no metal, a canção que o metal faz dessa forma. Mas poderia ser melhorado, modificado com a ajuda dos antigos. Ao norte daqui, tem uma caverna, um poço na neve. Lá dentro, tem um ninho de aves de metal. Ache uma ave, ainda não depenada por algum xamã. Busque um trilho dentro dela, comprido como sua lança. Isso é tudo que sei dizer. Pegar um trilho de aves de metal numa caverna. Perfeitamente normal. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A respiração congela, antes mesmo de eu soltar o ar. Forasteiros. Forasteiros, cárdio. Fui ao mercado, escorreguei em uma vasca e as crianças riram de mim. Os traídos vão arrumar nossos segredos. E agora... Darlene disse que o aprendiz de ouro foi para o norte do rio. Tomara que não seja longe. Esse deve ser Nautok. Olhando para aquela... Torre, parece que tem que ter um impulso. Um sinal. Devem ser as ruínas que Laulai falou. Ruído profundo. Inundadas, como ela disse. Bocarras. Devem ter sido trazidos pelo rio. Seguindo o rio, eu acho a origem. Parece bem fácil. Delém. Devem ter sido trazidos pelo rio. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 E as minhas cuidadosas passadas devem ter ajudado a ponte a cair de vez. Quando a ponte ia desabar, eu notei que estava muito pesado. E eu resolvi largar aquele anel na água para correr mais rápido. E quando o meu correu desistir da empreitada, a porta fechou na minha cara. E assim eu vim parar aqui, neste exato momento. Não é possível entrar no depósito sem outro daqueles anéis. Isso faz parte do mecanismo de tranca que controla a porta. Não, Tia. Ora, que fantástico, né? Maravilhoso até. Você tem duas mãos? Eu tenho duas mãos. Perfeito! Salvadora! Salvação! E se quiser, claro que quer, você não é burra. Minha cúmplice! Juntos, aquele anel está no papo. E com ele o depósito e todos os spoilers. Você não disse que deixou o anel cair na água? É. Eu admito, isso adiciona um nível de complexidade que ainda não estava em pauta. Você disse algo sobre um artefato? Pois é. Aquele depósito está lotado de tesouros dos antigos. Mas um em particular me encantou. Um intrincável vidro refletor. Eu só tinha visto uma vez na vida. Mamãe trouxe um desses pra mim de... De... Um lugar que ela tinha ido. Eu lembro de segurá-lo. De olhar para ele. Ver meu rosto e... E a minha mãe. Logo atrás de mim, sorrindo. E um desses vidros refletores... Está no depósito. Está? Sim. Tenho certeza. Eu olhei dentro daquela câmarazinha escura e lá estava. Faz tempo que eu queria achar um. Eu... Sim. Dessa vez, tenho certeza. Então você achou o botão que controla o fluxo de água? Foi por acidente. E aí você quebrou o botão? Também. Foi por acidente. Aquele painel é o único meio de desligar o sistema, pelo que entendi. Isso não vai ser fácil. Aquele depósito está abarrotado. Se surpreenderia de achar o que precisa lá? Eu com certeza não. Então, temos que substituir aquele anel e entrar no depósito. Aí eu conserto o painel e desligo o sistema. E eu finalmente vou botar as minhas mãos naquele vidro refletor. Tá bom, Gildon. Como vamos chegar àquele anel? Temos quatro mãos, garota. Temos quatro mãos. Ali atrás há dois portões gigantescos. Mas eu acho que precisam ser abertos ao mesmo tempo. Juntos, podemos secar este lugar. Acho que é melhor começar, então. Eu concordo. Água agitada. Não vou conseguir nadar. Lá pra frente, garota. Viu a válvula? É hora de botar a mão na massa. Eu cuido dessa aqui. Tem uma outra válvula no outro lado para trancar o portão. Você se importaria de atravessar e fazer as honras? Achei que tinha visto. Sabe, eu tô lembrando de uma exploração que eu fiz no centro do vinho. Uma flecha de pedra, grande como uma montanha. Eu devia ter um trem ambientado. Eu vou colosso. Eu vou sentir que a minha espécie de pedra, segurando que a minha espécie é ligada. Eu vou ter uma espécie de reservação. Eu vou ter um desligado. Eu vou ter um desligado. Eu vou ter uma espécie de água parada. Maravilha. Eu acho que elas serviam pra isso. O que você acha? Maravilha, você conseguiu. Agora segure essa válvula e gire. Pode deixar. Só mais um pouquinho e eu vou conseguir mover o portão arrebentado. Pronto. Agora vai dar pra baixar o portão. Certíssimo, atuador. Eu baixar esse portão, terá que girar a válvula de novo. É melhor trapar ele direito. Um portão já foi. Já foi metade. Então tá. Ao segundo portão. Escadas são raras e muito especiais, garoto. Você pode usá-las para chegar exatamente onde você precisa ir. E só... Hum. Aposto que as válvulas do segundo portão estão em algum lugar lá em cima. Mas como vamos subir a tela? Vou dar uma olhada pra ver o que encontro. Parece que dá pra pular lá, mas... Plataforma enverrujada. Talvez assim dê pra subir. Bom, salvo. Bom. O que eu tô dizendo? Foi incrível. Eu nunca vi tanta intrudência e descaso com a própria vida. Obrigada. Obrigada. Né? Pronta? Um, dois, três, quatro. Por que esses irmãos covardes? Não, dois, três, quatro. Corta, corta. Esqueci a liga. Porra. Já se a gente começou tão bem e de repente ficou horrível. Ah, essa é a história da minha vida. Não. Não. Nada de coisa pesada. O mundo clima, precisamos de um nome pra banda. Cuidado aí embaixo. Tá, já fizemos isso antes. Vai ser tão fácil como cair no buraco. Isso se você pegar a válvula no outro lado, né? Se for a mesma configuração desse lado, deve ter um túnel de acesso por aqui. Isso é o meu tipo de exploração. Isso é o meu tipo de exploração. Aham, aqui eu tô. Ok, Gildon, gire a válvula. Aham, não tá tanto. Essa porcaria é pesada. Olha atrás de mim um pouco. Vê alguma coisa grande e quebrada? Parece que parte do contrapeso se quebrou. Se eu conseguir subir, meu peso deve bastar pra fazer isso em um ver de novo. Segura aí, tá? Eu tenho um plano. Ah, preciso subir mais. Dá pra escalar aqueles escombros. É só isso que eu tenho feito mesmo? Sai de baixo. É só isso que eu tenho feito. É só isso que eu tenho feito. É só isso que eu tenho feito. Não dá pra pular direto pro contrapeso daqui. Mas dá pra subir mais e ficar acima dele. Descendo. É só isso que eu tenho feito. É só isso que eu tenho feito. Não dá pra subir mais. Você consegue? Quero peru. Ah! Ah! Não! 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 Eu matei ela! Ai! Guildo, o que você fez dessa vez, seu grande idiota? Pronto. Tô bem! Tô bem. Foi bonito de ver. Você pulando por essas armadilhas de metal. Ainda tem um pouco de água. Mas tá bem rasa, não acha? Agora cadê a queia? Boa pergunta. Bom, pelo menos agora eu consigo nadar. Bocahra! É o Bocahra! Muito, muito grande! Bocahra! Tô vendo, Guildo! Muito grande, muito, muito grande! Tô, tenta não atrapalhar. Tô, tenta não atrapalhar. Bocahra! Tô, tenta não atrapalhar. Vamos lá. Ele morreu? Me avise quando ele morrer, tá? Está morto. Maravilha. Então, o anel é só abrir a boca dele e pegar lá dentro. Eu não quero olhar. O anel é só abrir a boca dele e pegar lá dentro. Ele morreu? Me avise quando ele morrer, tá? Está morto. Maravilha. Então, o anel é só abrir a boca dele e pegar lá dentro. Eu não quero olhar. Você tinha razão. Essa coisa engoliu o anel mesmo. É a intuição do velho Gildo em ação. Eu nunca me perdi com ela. Claro, às vezes tive que dar algumas voltinhas a mais, mas... Deixa pra lá. Para o depósito. Aos espólios. Ah, o que temos aqui? Mais tesouros do velho mundo. Esse lugar é cheio de surpresas. Será que dá pra esvaziar a reposentência? Vamos dar uma olhadinha. Tubos, válvulas. Talvez dê pra drenar o resto da água por aqui. Tem muitas válvulas. Melhor conferir com o foco primeiro. Tá bom. Hora de fazer a corrente e seguir pro lugar certo. Eu sou um cara que geralmente se maravilha com as complexidades, mas... Admito que isso já é demais pra mim. Não esquenta. Acho que eu já sei. Música para os ouvidos. Cada ferramenta com sua função. Palitos não são flechas, como diz o ditado. Sua cabeça funciona bem, garota. Ela vê nuance e finesse. Ela não é que nem a do... Do velho guiudo. Acho que não é isso. Essa tarefa precisa de muita paciência, não é não? Infelizmente, eu acho que herdei a inquietude da minha mãe. Parece que tô no caminho certo. Tem algo errado. Indo com muita calma, né, garota? Você que tá certa. Certa vez, um quebra-cabeça caja me engabelou por meio-dia. Ali, cada vez mais perto. Cristina. luckare começou. Pra quebra. Tudo tem porque foi a completa destruição. Ah, Det ну oi! Tá Harriet? Trilhe. Déluiou. Tipo. Quase chegando. Quase chegando. Quase chegando. A água está fluindo. Só que, para o lugar errado. Parece que estou no âmbito certo. Acho que não é isso. Pronto, agora sim. Agora é melhor. Preciso dar um jeito de me ajudar. Conseguiu, então. Claro que sim. Você sempre dá um jeito de descomplicar o que é complicado, né? A porta abriu. Acho que tinha selado por causa da imundação. Isso deve levar para o nível mais baixo. Aqui embaixo é o fred. Hum, sentiu isso? Cheiro de uma manhã... É. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, é ainda muito mais bonito, não é? Quer dizer o que mesmo? Significa que funcionou. Pela forja. Você é maravilhosa. Já te disseram isso? Eu vou arriscar dizer que sim. Eu ouvi algo do tipo uma ou duas vezes. Ah, ela é modesta agora. Mestre das artes dos antigos humilha todo mundo do veio na exploração e ainda quer ser modesta. É que eu não fiz nada sozinha, Gildon. Não. Não, suponho que não. Então o que vai fazer quando for voltar pro veio? E privar as pessoas do limiar da ode de ouvir a história desse confronto pode esquecer. Ainda vou ficar mais tempo. Mas é sempre melhor ter mais versões da história. Vem cá me dar uma mão. Pode ser? Bacia inundada vazia. Interior acessível. Dano de inundação mínimo. Parece que a bacia também secou. Melhor dar uma olhada. Outra aventura tão cedo? Você é mais corajosa que eu. Mas disso não restava dúvidas. Pode ir na frente. Eu vou ficar por aqui pra curtir nossa vitória mais um pouquinho. A água tá baixa. E pelo som, acho que o laulai já tá no ruído. E pelo som, acho que o laulai já tá no ruído. E pelo som, acho que o laulai já tá no ruído. E pelo som, acho que o laulai já tá no ruído. E pelo som, acho que o laulai já tá no ruído. E pelo som, acho que o laulai já tá no ruído já tá no ruído. E pelo som, acho que o laulai já tá no ruído já tá no ruído já tá no ruído. E pelo som, acho que o laulai já tá no ruído já tá no ruído já tá no ruído já tá no ruído. Não sei o que você fez, mas as águas escoaram na batida de uma canção curta. O que você acha da música? Nunca ouvi nada parecido com aquilo. Isso é porque não tem outro lugar com essa ressonância, essa entonação que agita as costelas com o seu poder. E, claro, ninguém conhece esses tubos melhor do que eu. Aprendi a tocar de ouvido antes de andar amarrada nas costas do meu pai. Obrigada por escoar as águas. Não só por mim, por meus ancestrais e pelas canções deles. Peg, aceita isso. É como eu posso te agradecer. Aprendi a tocar de ouvido antes de andar amarrada nas costas do meu pai. A ouvido do Ilustre Estúdio Bacia Inundada É a Selva de Concreto! Um e dois! Um, dois, três, quatro! Um e dois! E vou me contar, diz que na música não vai Nos expulsar, se ninguém avisar Mas a gente é que vai te expulsar E torna tudo insubordável E torna tudo insubordável E torna tudo insubordável E torna tudo insubordável O escudo sobrecarregou Foi o pulso daquela torre Nautuk? Quem é você? Como me encontrou? Burgundy disse que você estaria aqui Ele é persistente Já falei pra aquele Osseram mil vezes Eu não preciso comprar nada Eu não tô vendendo Eu só preciso encontrar Oryan É, não vai dar Ela foi para um lugar onde só xamãs podem ir Ela busca conselhos da voz que sai da luz azul Essa é a tarefa dela E a tarefa que ela me deu é observar o que o Daemon faz Impedir que ele avance, se puder Mas o que eu posso fazer com essas torres? Em poucas semanas elas brotaram por todo o corte A energia do Daemon pulsa nelas Reúne as máquinas e até as conserta Arataki disse que este Daemon enfurecia as máquinas Olha ali Aquelas com uma marca púrpura Elas pertencem ao Daemon São fortes, mas perigosas E eu já vi essa coisa antes Uma corrupção Mas não foi pelo seu Daemon É mesmo? Então você sabe mais do que eu Essas torres Faziam parte da sua corrupção? Não Essas eu não conhecia Como falei Elas fortalecem as máquinas do Daemon Devem ser impedidas Vai me dizer aonde a Oria foi? Você faz muitas perguntas Só quando eu não consigo as respostas que preciso Só uma voz que a Oria quer ouvir nesse momento E não é a sua Sinto muito Está bem Quer evitar que o trabalho do Daemon se espalhe? Sei por onde começar Com o arco e a lança Forasteiro, espere Não vai me dizer o seu nome? Eloy Ótimo Se você não sobreviver a essas máquinas Ao menos eu posso contar o que você fez para a Oria Valeu pelo voto de confiança Mas não perderei E quando acabar Você vai me dizer onde ele está Eu consigo matar o arco e o seu nome Eu consigo matar o arco e o seu nome Mas eu consigo misturar Algum avião E aí Não vai me dizer o que você fez para a Oria Não vai me dizer o que você fez para a Oria Ah! 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 O curso consegue as máquinas e dá energia a elas A CIDADE NO BRASIL 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 O que ela busca é esperança Depois do que eu vi Você poderia mostrar pra ela Ela tá em retiro Pra além dessas montanhas Aquele está fria O caminho do xamã deve ser percorrido até lá Saberá que chegou ao fim Quando ver um santuário Uma grande máquina Coberta de brilho azul Os xamãs que chegam ao fim Pegam um pedaço de recompensa Se for boa e chegar lá Pode pegar também Terá merecido Você disse algo sobre brilho azul No fim do caminho do xamã? Um cristal Que se forma nos corpos das máquinas Num gelo mais antigo Nós, Banuki, pensamos que é a luz azul Ou algo assim Congelada ao escapar da carcaça Você pode achar mais interessante Se souber como esse cristal é valioso Burgundy disse que você é aprendiz de Orya Quando é necessário Eu sirvo o chefe e seu Weirach Como conselheiro, batedor Representante da luz azul Quanta responsabilidade Não sei se consigo seguir o exemplo de Orya Mas tenho que tentar Devo isso a ela Ela tentou a sorte comigo Um aspirante a xamã do fim do mundo Ninguém faria isso Você estava com a Orya Quando atacaram a montanha? De fato, eu queria Mesmo com o que aconteceu Mas não sou um guerreiro E ela pediu pra eu esperar Quando Orya e o chefe voltaram Eu vi que eles discutiam um pouco Mas não sei dizer sobre o que era Aí ela veio até mim Deu a minha tarefa E nos deixou Como atravessa o caminho do xamã? Vá para a crista fria Então siga os marcadores Pelas cavernas de gelo e cachoeiras Depois escalhe até o santuário Mas cuidado O caminho é pra ser uma provação A prova final do treinamento De um jovem xamã E Orya estará no final dele? Não Ela está mais pra cima Em algum lugar da montanha Se você a ver Diga pra ela Que eu acredito Que ela escutará a voz de novo Certo Acho que vou para a crista fria Procurar o tal caminho do xamã Orya estará no final do xamã Dois Veio Tudo Partiu O que será que derrubou um desses? São feitos para durar. 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 Melhor analisar o pescoção. Ver quais são as avarias. Parece que os catadores arrancaram três peças grandes. Talvez consiga reativá-lo. Se conseguir recuperá-las. Saber o que tem na cabeça. Achei que iriam enrolar. Achei que iriam enrolar. Achei que irá. Achei que irá. Achei que irá. Tchau, tchau. 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 Essa peça do pescoção ainda está intacta. Tchau. 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 Parece intacta. Escofões robustas. Tchau. 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 Uma das peças do pescoção é pesada. Tchau. 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 É, encaixou. Tomara que funcione. Bom, já está melhor do que antes Ok, talvez eu só tenha que fazer a energia circular por ele de novo Se estiver errada, pelo menos ninguém vai ver Vou usar um choque para te acordar Calma, calma Isso não é fácil Agora preciso subir na pescoção de novo Preciso achar um ponto Acho que consigo saltar sobre a pescoção aqui Calma, calma 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Consegui. Agora é só chegar até a cabeça dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acho que tem gelo nos meus dentes. Vamos lá. Vamos lá.